E quer ter o barco emprestado E depois do culto te chama pra voltar Exatamente no mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra Eu sei que ela é muito assim, ela é melhor do caralho E ela é pra já, seus caralhos É, eu vejo meus filhos e todo o colar nessa noite Se prepare, se prepare, se prepare Meus filhos, Jesus Meus filhos da verdade Escute aí E não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz O que até agora não é certo, se prepare que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando o milagre, te esperando quando o cuido terminar Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você Depois do culto tem milagre, tem mistério, providência de Deus pra tua vida Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar Depois desse culto, meu Deus vai sofrer, depende nessa terra E não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz O que até agora não é certo, se prepare que o milagre acabou de começar E vai ouvindo aí Jesus pregando o milagre, te esperando quando o culto terminar Depois do culto, meu Deus do céu, depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera Depois do culto, meu Deus do céu, depois do culto eu já sei até o livro que tu vai cantar Eu vi inimigos lutando, lutando Fica de pé, fica de pé Mas eu estava vencendo, vencendo, vencendo E quanto mais te apertavam, aprimiam e lutavam Mas você estava crescendo, 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 crescendo Meu Deus, depois do culto, meus filhos, você vai ser melhor Meu Deus, o céu alemão Depois do culto, se prepare pro milagre que você tanto espera Depois do culto, você vai voltar exatamente no mesmo lugar Depois desse mundo, Jesus vai surpreender crente nessa terra Levante a sua mão, levante a sua mão Deus está te surpreendendo, já sabe o que é o que está Fica de pé, continua de pé, continua de pé